Esta bonitinha, eu diria linda, celebra em 2014 nada menos do que 50 anos de uma sólida e prestigiada carreira. Ela foi descoberta até por um querido amigo meu, Walter Avancini, que até me dirigiu quando eu estava na Record. E com 17 aninhos, ela ganhou seu primeiro papel numa telenovela, que era a outra faça de Anitta, levada no ar pela Excélsia, onde praticamente todos nós começamos, inclusive eu, em 1964. Dois anos depois, eu comecei essa história. Em todos esses anos, ela foi presença ininterrupta na televisão. Eu vou tentar me lembrar de um monte de coisa, mas, por exemplo, quem não se lembra dela em Gabriela Moreninha ou em Contáveis, Produtos Globais, vou me lembrar de alguns. O Clone, aquela minissérie que eu adorei, A Casa das Sete Mulheres. Aliás, foi por causa da sua atuação na Casa das Sete Mulheres que ela recebeu o prêmio APCA de Melhor Atriz. Adorei aquilo. E recentemente, esta reconhecida, emblemática atriz, ela fez uma participação especialíssima na novela Insensato Coração. Isso foi entre 2012 e 2013. Esteve na novela Salve Jorge, como Isaurinha, Isaurinha. E nos palcos ela também brilha. E muito. E como brilha. Em espetáculo, um piano à luz da lua, na sauna, as lobas, a partilha. É difícil lembrar. A volta é por cima. Bom, e agora está no elenco formado por atores que ajudaram a escrever a história do teatro e da TV do nosso país. Ela está ao lado de, eu diria, feras. Eu brinquei aqui outro dia com a Laurinha, né? E uma delas, essa é outra fera, Laura Cardoso, a Etty Fraser, a Sônia Guedes. Enfim, ela está na última sessão. E dirigida por um queridíssimo amigo meu, que é o Odilon, que está sempre conosco aqui. E é com muita, muita honra que eu recebo um jantar à altura dela. Nívia Maria, obrigado, meu amor. Você é tão linda. Tão linda que eu... Obrigada a você, a sua produção, pelo convite. Para mim está sendo muito importante esses momentos aqui da minha vida particular e da minha vida profissional, porque eu estou em São Paulo, terra onde eu nasci, onde eu cresci. E eu sou paulista. E o processo foi inverso. É, foi inverso. Sou carioca e vim para cá. Aqui eu cresci, então eu estou rememorando muitas coisas da minha vida, de adolescente, da infância. Enfim, e vindo ao seu programa com essa oportunidade de poder conversar, ter esse papo agradável, relaxado, sem nenhuma, enfim, preocupação maior. Isso é que é o mais importante. E o prazer de encontrar você, meu contemporâneo, na vida artística deste país, né? Você está aqui para ser incensada, para ser admirada por todos nós, elogiada. Você, na verdade, é uma referência da dramaturgia do nosso país, da teledramaturgia. Mas, antes de mais nada, eu tenho que agradecer a Bárbara. Bárbara Lafetá, minha bonitinha. Eu sei que eu tenho que ser formal e dizer obrigado à Rede Globo de televisão por ter liberado a sua estrela para que estivesse comigo hoje. Mas, a você, Bárbara, que tem sido tão parceira, tão querida, meu beijo, mais uma vez, meu agradecimento. Obrigado, Bárbara. Agora, engraçado, essa história da Nívia, né? Porque você começou com 17 anos de idade, você fez, parece que 21 ou 22 na semana passada. Já está com 22 anos de idade, me parece. É, mais ou menos, mais ou menos. Não. E é engraçado que você começou com um modelo. Ou seja, você saiu da frente da lente da câmera fotográfica para a frente da lente da televisão. Como é que isso se deu na sua vida? Foi rapidíssimo isso, né? Foi, foi muito rápido. Eu fazia teatro infantil, eu estudei no Dante Alighieri, um colégio que eu tenho passado todos os dias. Grande referência de educação aqui em São Paulo. E eu comecei nos teatros de fim de ano do Dante Alighieri, fazendo teatro infantil e infanto-juvenil. Estudei balé clássico na Escola Municipal de São Paulo. E num desses espetáculos, um diretor de uma empresa de publicidade me convidou para fazer um comercial. Foi aí a primeira vez que eu vi uma câmera, fui fazer um filme, um comercial de um produto. E nesse comercial que um diretor da TV paulista, Walter Costa, me convidou para fazer um programa que chamava Colégio de Brotos. E eu fiz quatro semanas de Colégio de Brotos como figurante, como uma pessoa que não falava nada, mas só fazia parte do cenário, digamos assim. Você não precisa falar. Era Maximira Figueiredo, pois é. Renato Master e Walter Foster apresentando. E desses quatro programas, um dia a Maximira teve um problema de saúde e me convidaram para fazer o quadro do programa de Colégio de Brotos. E eu acho que me saí bem e a partir daí começou a minha vida sem a intenção de me tornar atriz, sem a ideia de que era uma profissão. Para mim era um prazer, porque eu desde pequena tinha muita imaginação, fantasiava muito, o balé me ajudou muito a interpretar, porque tecnicamente eu não desenvolvi muito. Então eu interpretava as coreografias do balé e daí começou a minha história. Eu só fui realmente me sentir uma profissional da arte, como atriz, quando a Vansini me dirigiu, eu fiz uma novela na Excelsior, antes, várias novelas na Excelsior. A Vansini me dirigiu em A Indomável e que aí eu percebi que existiam algumas regras, algumas responsabilidades naquele trabalho que eu estava fazendo. disciplina, eu exigia uma disciplina, eu exigia estudar e daí eu engrenei a primeira na minha carreira, que estou fazendo 50 anos agora. Coisa mais bonitinha. Se você está achando que você é muito saboroso, eu vou dizer o seguinte, você é só o introito, é só o comecinho. Então, se eu fosse você, eu pegaria o seu controle remoto, jogaria pela janela, porque eu vou voltar em dois minutos com uma conversa absolutamente imperdível. Break comercial, você chamar todo mundo, vai, chama todo mundo. Daniva Maria está lá com o Rony. Eu estou esperando você. Volto já. Tchau. 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 Tchau.